Senhoras e senhores internautas, hoje é dia 31 de maio, o último dia de maio, é uma segunda-feira, a nossa live está indo ao ar nesse momento. Temos algumas modificações no nosso canal. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer o nosso colega Emerson, que nos emprestou o canal Brasil Já, nas lives que nós tivemos passado. Mas agora nós seguimos com o nosso próprio canal, o canal do movimento conservador. E nós vamos fazer algumas alterações pelo seguinte, estamos acompanhando esse livro, nós estamos fazendo a leitura do comunista exposto. Porém, nós vamos dar uma interrupção nele, porque nós vamos entrar com um outro livro, nós já vamos explicar no finalzinho. Então, hoje nós vamos fazer o encerramento do capítulo que nós vínhamos comentando, que é o capítulo 3, que tem o título A abordagem comunista à solução dos problemas mundiais. Nós vamos começar a partir de hoje. Também temos hoje somente dois convidados. Nós lamentamos a nossa querida Daniele, não está conosco, mas ela está enferma hoje, infelizmente. Mas nós queremos, através dessa live, enviar o nosso grande abraço, porque ela é uma pessoa, assim, insubstituível mesmo, né? Nós vamos sentir muito a falta dela aqui, e dos comentários, ela, sem dúvida, fará muita falta. Temos hoje, como nosso, realmente como nosso mediador também, e que vai estar tomando conta da mesa, né? É o Guilherme, que é o nosso representante, responsável pelas nossas redes sociais, né? E temos também o Eurico. O Eurico também está conosco essa noite e vai fazer os seus comentários. Bem, meus queridos, então, iniciando os trabalhos dessa noite, Nós havíamos feito comentários sobre a interpretação comunista da história, fizemos algumas considerações. Depois nós entramos no progresso humano explicado nos termos da luta de classes. E depois falamos sobre, começamos, né? A teoria comunista da propriedade privada. E depois temos ainda, até o final, nós discutimos a teoria comunista da origem de Estado, e a teoria comunista da origem e significância econômica da moral. Depois o plano de ação comunista. A ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado. A sociedade sem classe, sem estado de comunismo pleno. E com ela nós terminaremos o capítulo, né? Bom, falamos um pouquinho, né? Guilherme, da teoria comunista da origem do Estado. Já demos algumas partes disso. Já falamos um pouquinho da teoria comunista da origem e significância econômica da religião. E um pouquinho da teoria comunista da origem e significância econômica da moral. Mas eu gostaria só de fazer, assim, íamos entrar no plano de ação comunista, certo, Guilherme? Certo, exato. Eu só gostaria que você fizesse apenas um pequeno resumo desses dois itens da página 92 e 93, mais 94, fizesse apenas um resumo, para a gente entrar, então, na página 95, ok? Tudo bem. Então, na página 92, o Wisconsin dispõe sobre a teoria comunista da origem e significância econômica da religião. Marx e Engels, eles acreditavam que o mal, que o mal havia surgido da propriedade privada, né? Isso, exatamente. Esse é o grande pilar, então, do conflito entre as classes. Marx e Engels têm essa ideia até que recorrente durante todo o livro, durante toda a filosofia comunista, de que existem duas classes antagônicas, né? Em conflito permanente. Então, a religião, ela viria junto com o Estado para poder dar um suporte às classes dominantes. Então, a religião, ela se tornaria um meio de controle sobre as massas, segundo Engels e Marx oprimidas. Então, eles usam, por exemplo, passagens da Bíblia para poder corroborar essa visão de influência, de manipulação dos fiéis. Por exemplo, citando, não cobiçarás ou não roubarás. E eles dizem, então, que esses versículos, essas passagens da Bíblia cristã, judaico-cristã, viria, então, para garantir o poder da classe dominante, assim como o Estado também foi criado para poder garantir a lei e a ordem de eventuais revoltas da população, segundo eles, oprimida, né? Então, a gente vê que eles se resumem em tudo, o Estado, a religião, a propriedade privada, como um meio, como algo tóxico e maligno, sendo que são, então, sabidamente para a gente, pessoas sãs, que são estruturas que mantêm a sociedade em pé, vigente e funcionante. Então, a partir do momento que você derruba o cristianismo, o Estado e, como veremos mais para frente, os tribunais, os juízes, a lei, nós vemos um caos generalizado. E é justamente o que nós vemos em países cujos quais essa ideologia está impregnada, como Venezuela, Venezuela e Coreia do Norte. A gente vê o que acontece lá e é justamente o que nós não queremos ver no nosso país. Exatamente. Aqui ele fala, aqui que ele coloca a grande frase que todo mundo comenta, que a religião é o ópio do povo, né? Exato. Exato. Então, aí mostra essa ideia fixante, bastante recorrente dos líderes comunistas, né? De suprimir a fé e a religião nos países que essa ideologia acaba sendo vigente. Por aquela coisa que a gente já aprendeu, né? Da filosofia comunista da natureza, né? Tudo que não possui matéria não existe. Então, se a religião é algo transcendente, se a religião não possui matéria, logo ela tem que ser suprimida porque ela é um ópio. Ela é desnecessária e irrelevante para o partido, para a ideologia. E depois... Portanto, ela não existe para eles, né? Portanto, ela não existe. Exato. Assim como a alma, Deus e a fé. E aí depois isso decorre sobre a teoria comunista da origem e significância econômica da moral. Então, mais uma vez, batendo a propriedade privada como sendo essa origem do antagonismo, e eles negavam a possibilidade de haver um princípio eterno para os padrões morais, de certo e errado. Então, Platão, Aristóteles... Então, eles achavam que o certo e o errado era uma questão de opinião, era vaiável. Não tinha uma lei, não tinha pilares estabelecendo o certo e o errado. E a partir do momento que não tem certo e o errado, não tem pecado, não tem crime, não tem... Não tem erro, né? Não tem erro, tudo é permitido. Tudo é permitido. Se tudo é permitido, então podemos fazer de tudo. E aí é o que a gente vê um pouco na sociedade atual, né? Filho matando o pai, homem casando com homem e por aí vai. Os meios justificando. Exato. E aí aqui tem uma passagem do Lênin, né? Eu acho que é até interessante citar. É uma fala dele. Fala. Em que sentido negamos a ética e a moral? Negamos-las no sentido em que não são proclamadas pela burguesia, se as deduz para os mandamentos de Deus. Nós, evidentemente, afirmamos não crer em Deus. Sabemos perfeitamente bem que o clero, os proprietários de terras e a burguesia afirmam falar em nome de Deus para proteger seus próprios interesses como exploradores. Negamos toda a moralidade baseada em conceitos sobre-humanos ou exteriores às classes. Afirmamos que isso é um engodo, uma trapaça, um obscurecimento nas mentes dos trabalhadores e camponeses em proveito dos proprietários de terra e dos capitalistas. Então, a gente vê. Que coisa, né? Nós vemos uma redução do que é essencial para o funcionamento da sociedade para algo puramente manipulador, puramente para manipular as massas, segundo eles oprimidas. Então, isso diz muito sobre o comunismo. E depois, eu acho que sobre esse capítulo, resumidamente, é isso. Sempre, então, afirmando que a moralidade é subordinada à classe dominante do momento. É isso. Exato. É aqui que eles colocam que os fins justificam os meios. Eurico, você gostaria de fazer uma contextualização, algum exemplo? rápido, porque hoje nós vamos ter que correr um pouquinho com essa nossa live, mas me fazer alguma contextualização quanto a esse pensamento de Marx e Engels com relação à significância econômica da religião e da moral. Se você tivesse um exemplo para colocar para nós, rapidamente, que você pudesse colocar. Dá para resumir a questão do marxismo, tirando a religião fora. É um verdadeiro suicídio da humanidade, porque eu estava falando esses dias com um rapaz que a palavra religião, que no latim é a palavra religare, é se religar com algo transcendente, algo que você quer acima da física e todas as pessoas têm uma religião, queira ou não queira. Ainda que o cara adore OVNI, ainda que sem provar, que eu não chamo de teoria da evolução, na verdade, não é nem teoria, porque Charles Darwin não conseguiu nem achar o elo perdido entre o homem e os ancestrais. Houveram muitas fraudes que foram descobertas. E ele criou uma verdadeira religião, uma religião humanista, onde o homem acaba sendo endeusado e acaba sendo transcendido. Então, queira ou não queira, ele traz Deus para a esfera humana e eleva o homem para a esfera da deidade. Queira ou não queira, criaram uma religião onde as pessoas matam e morrem por causa disso. Então, para mim, é uma religião que tem doutrina, tem toda uma organização de pensamentos, que é de onde eles querem, como você disse, chegar a um fim. Mas os meios são diversos que eles usam. Eles utilizam de alguns meios, que são até meios, podemos dizer, desonestos, para chegar ao que eles querem. Cruel, é isso mesmo, né? Claro, vão cegar a humanidade. Vão cegar a humanidade como uma religião. Isso é uma religião. E o Marx é o deus dessa religião. Queira ou não queira, quando falam que a religião é o ópio do povo, é só para que eles possam colocar abaixo o sistema antigo e colocar um novo sistema com uma nova religião. Ok, muito obrigada, Eurico. Bom, então, partimos agora para os comentários, né? Página 95, o plano de ação comunista. Então, eu vou fazer só uma introdução aqui, lendo para vocês. À medida que Marx e Engels analisavam a civilização moderna, concluíam que a sociedade capitalista estava chegando rapidamente ao ponto em que uma revolução se tornaria inevitável, né? Raciocinário do seguinte modo. Depois da derrubada do feudalismo, surgiu a sociedade capitalista, que, em um primeiro momento, consistia principalmente de pessoas que possuíam sua própria terra ou suas próprias oficinas. Cada um fazia seu trabalho e colhia os benefícios econômicos a que tinha direito. Então, veio a Revolução Industrial e a oficina particular foi suplantada pela fábrica. Os produtos não vinham mais da oficina, mas sim da fábrica, onde o esforço nido de diversas pessoas produzia o bem. Engels dizia que a fabricação, portanto, se havia tornado produção social em vez de produção privada. Logo, seria errado se indivíduos continuassem a ser proprietários das fábricas, porque essas se tornaram instituições sociais. Ele dizia que nenhum indivíduo deveria obter lucros de algo que havia exigido o trabalho de muitos para ser produzido. Muito bem. A partir daqui, Guilherme, eu gostaria que você continuasse a comentar. Ele vai falar de salários, de lucro. Vamos lá. Continua com você. Ah, sim. Então, seguindo essa lógica do lucro e da mais-valia, então aqui diz que Engels e Marx respondiavam dizendo que toda a riqueza era criada pelo trabalhador e o capital nada cria. E aí eles ousaram fazer uma previsão do que aconteceria se o capitalismo continuasse no sentido em que ele estava, continuando da onde ele surgiu, que então foi a Revolução Industrial, até além dos dias de hoje que nós estamos no momento. Então, eles previam que as oficinas, assim como as oficinas particulares foram substituídas pelas empresas, pelas indústrias, melhor dizendo, as indústrias seriam substituídas pela grande fábrica, as grandes empresas. e cada vez menos, então, portanto, as empresas ficariam sob a posse de cada vez menos pessoas, cada vez mais famílias, e à medida que essa concentração de bens e riqueza fosse aumentando, de modo proporcional, então, a pobreza sobre os trabalhadores aumentariam também, aumentando, então, essa exploração que eles sempre exploraram, esse sentido de exploração. E, dessa forma, a classe média, ela também se tornaria cada vez mais esmagada para essas grandes empresas, porque quanto mais clientes elas teriam, menos clientes teriam para as empresas de classe média. E aí viria o governo, por sua vez, para poder gerenciar esse conflito, porque, lembrando que, segundo Hengels e Marx, eles diziam que o Estado foi criado justamente para poder garantir o poder da classe dominante. Então, aqui eles batem novamente que o Estado garantiria que essa opressão se mantivesse. Ou seja, então, haveria, sempre haverá, sempre existirá duas classes antivagônicas, uma classe exploradora, no caso, capitalistas, e a classe explorada, que são os trabalhadores desprovidos de propriedade. E aí... É impressionante como Marx e Engels, eles classificam o ser humano, que é tão fantástico, que é tão criativo, parece que eles colocam como se os seres humanos fossem todos robôs, né? E só teria... Veja só, uma diversidade de culturas que nós temos no mundo inteiro e eles pegam toda essa diversividade, né? E classificam em duas categorias de pessoas, né? São os malvadões, dos capitalistas, né? Que são aqueles que exploram e os coitadinhos dos explorados, quer dizer, não temos mais nada, não existe mais nada, tem várias culturas, são culturas tão diferentes diferentes e ele reduz o ser humano a realmente a um robôzinho, né? Eu faria até uma pergunta, depois que o muro de Berlim caiu, que o muro de Berlim caiu em 89, para que lado o povo fugiu? Para o lado oriental ou para o lado ocidental? Então, a gente pode ver com esse exemplo o que que deu certo e o que deu errado, não é verdade? E aí, aqui nesse capítulo, portanto, continua dizendo que, nas previsões dele, cada vez mais as indústrias seriam invadidas pela invenção, pelas máquinas, e cada vez mais máquinas, cada vez mais tecnologias, segundo eles, haveria cada vez mais desempregados e crescendo assim o ódio, o ressentimento e o antagonismo entre as classes. a gente pode ver que por essas previsões, por mais que eles exagerem, por mais que eles explorem esses sentimentos, dúvidos e antagônicos das classes, nós podemos ver que tem um fundo de que a previsão deles acabaram ocorrendo em algumas nuances, em poucas nuances. Por exemplo, tecnologia hoje está invadindo as empresas, e isso é algo que tem que ser lidado com o poder público, o Estado, de poder regular isso, do desemprego, porque cada vez mais máquinas, funções que outra hora eram feitas por homens, hoje podem ser feitas por máquinas. Mas essa coisa que o Marx bate de ódio, ressentimento, antagonismo, muitas vezes esse trabalhador que perdeu o emprego por uma máquina, ele vai se reinventar, ele vai abrir o próprio negócio, ele vai... procurar um novo emprego, um novo ensino, uma nova função acadêmica. Então, o ser humano tem essa capacidade de se reinventar e não de ficar no canto... E essa é a beleza da individualidade, né? Não é ficar no canto reemagulando o ódio. Eles colocam o ser humano de uma forma tão pequena, tão pequena, como se o ser humano realmente nunca conseguisse se reinventar como você mesmo coloca, né? E ontem a gente estava conversando com a Dani, é uma pena que ela não esteja aqui para dar... Você lembra que ela comentou o exemplo de Thomas Edison? Sim. Ele tentou várias vezes até conseguir. mais de... Ele tentou mil vezes. Mil vezes. Então, numa sociedade comunista, como seria, né? Realmente, a busca da... da ciência, da tecnologia, do progresso. Como seria uma pessoa que tentou cinco, dez, vinte vezes, cinquenta vezes, numa sociedade comunista, estaria perdido. Thomas Edison jamais teria surgido numa sociedade comunista, na verdade, porque ele tentou mil vezes. E a forma que ele tão bem colocou, quando perguntaram, puxa, mas você não achou que fez tentativas demasiadas, né? Ao que ele respondia, eu aprendi 999 maneiras de não fazer o errado, né? Exato. Então, o que a gente vê na teoria comunista é como eles diminuem o ser humano criado para nós, cristãos, criado a imagem semelhança de Deus, portanto, um ser fantástico, um ser que se reinventa, né? Diante de tantas dificuldades, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que nasce com limitações, hoje, como nós conhecemos, pessoas especiais, né? limitações de braços, de pernas, de visão, de audição, como que essas pessoas realmente se reinventam e são maravilhosas. A gente tem o exemplo daquele rapaz que nasceu sem braços e sem pernas e ele faz surf, ele se casou, ele teve filhos, ele frequentou uma faculdade, é incrível, ele só tem um tronco, então, numa sociedade comunista, ele seria eliminado e é uma pessoa de uma capacidade intelectual fantástica, fantástica, né? Então, é muito triste, né? É muito triste. Eurico, você gostaria de comentar, agora, nós poderíamos agora já entrar na página 98 e falar um pouquinho da ditadura do proletariado? Clé, seria bastante interessante, se me permite dar uma sugestão, na página 97, fazer uma comparação entre os socialistas e os comunistas, que estavam seguindo parágrafos. Muito bem, muito bem, ótimo, foi bom você voltar a isso, pode comentar. Ah, seria legal o Eurico agora falar um pouquinho sobre a diferença, sobre o socialismo e o comunismo, já falei tanto, eu queria poder ceder um pouco, não queria monopolizar. Ok, na página 97, Eurico, no meio do parágrafo, mais ou menos ele diz assim, é diante desse aspecto que comunistas e socialistas tomam caminhos diferentes. Os socialistas sustentaram desde o princípio que o controle centralizado de toda a terra e indústria pode ser atingido pacífica e legalmente. E aí, e Marx, o que ele fala a respeito, Eurico, como é que você colocaria? Na verdade, o Marx entende que o que acontece, houve um erro nessa questão da revolução, inclusive, da França em 1871. Por quê? Porque eles começam a vencer, a implantar o socialismo, só que eles param por ali deixando que os expropriadores continuem no poder. Ou seja, o que acontece? Se você vai fazer alguma coisa e você tem piedade, você não completa a ação tirando os expropriadores, expropriando eles de todo o seu capital, de toda a sua terra, esmagando totalmente esse tipo de autoridade que estava ali, você dá uma chance para que eles possam voltar e tomar o poder novamente. Então, ele acredita que o socialismo é muito lento, muito tranquilo, muito pacífico, e ele precisa ter uma atitude mais óbvia, uma atitude mais drástica, eliminando totalmente a concorrência. É isso. Ele tem que esmagar totalmente aquele reino antigo, aquilo que está vigente ali, para que eles possam substituir. A ideia não é reformar. Se você reforma, a reforma traz uma ideia de que você deixa o antigo ainda de pé quando você faz uma reforma. Tem que ser derrubada toda a estrutura, toda a construção precisa ser destruída, desconstruída desde a estrutura para colocar o novo ali, para que não haja chance de voltar novamente àquilo que eles estão combatendo. É mais ou menos aquela política de que um rei, quando esmaga, entra em outro reino, na verdade, ele desconstrói totalmente. Ele tira a cultura, ele tira os povos, ele faz um tráfico de pessoas levando um para outro lugar, fazendo aquela miscigenação das raças. Nós estamos podendo ver aí, você pediu uma contextualização, nós estamos vendo essa migração de árabes entre outros povos para outros países e tirando a origem, a cultura do povo nativo. Isso é uma tática que eles estão usando para justamente globalizar e tirar toda a propriedade, por exemplo, o Brasil mesmo. O Brasil está passando por um momento em que os camaradas estão dizendo que a Amazônia não é nossa, em que nós já estão até alguns governadores querendo tirar a posse dizendo o seguinte, que se a pessoa, se o Estado precisar da propriedade daquela pessoa, eles vão simplesmente lá tomar e aquela pessoa tem que entregar porque foi necessário. Então, a gente já percebe os indícios, os resquícios desse marxismo comunista e não socialista. Quando eu falo em socialismo, tem muita gente que se assusta. Eu falo assim, Israel, o povo de Israel que é parlamentarista tem socialismo lá, vocês acreditam nisso? Tem socialismo, só que não tem comunismo. Tem uma diferença gritante. Quando a gente fala do social, tem muita gente que se espanta, mas nós precisamos do social até certo grau. Não pode ser só capitalismo porque senão como a gente vai cuidar de pessoas que não têm condições de trabalhar, que estão gravissimamente doentes e a família delas também são pobres, muito pobres. Até que essa pessoa consiga restabelecer para si condições dela trabalhar, ter uma retomada econômica para que alcance aquela região de seca, alguma coisa assim, ela precisa de uma ajuda. Não é uma ajuda perpétua. Não é ajuda perpétua. Nós temos que fazer o social querendo atingir um objetivo de que aquelas pessoas passem a se reconstruir, se levantar economicamente e elas poderem sim adquirirem capital. O problema do socialismo é que, na verdade, o socialismo comunista não dá chance para que as pessoas tenham propriedade, para que as pessoas tenham diferenças. Eles querem acabar com a disputa. Nós temos uma disputa muito saudável quando alguém descobre alguma coisa e inventa e faz daquilo ali algo útil para a sociedade e essa pessoa ter direito àquela invenção, a receber o plato por aquilo. Para eles, não. Para eles, isso pertence a toda a sociedade. Isso é um socialismo que tira totalmente a nossa dignidade. Como é que você pode pegar a Clare, uma pessoa que trabalhou tanto para produzir alguma coisa e depois ela ter que dividir para todo mundo igual que não fizeram nada por aquilo? é injusto. Isso é injustiça. Foi o que eles estavam querendo fazer com a mais-valida. Exatamente. Você acha que uma sociedade assim realmente teria progresso? Não. Ela morreria. Se você tirar a disputa ou o desejo da pessoa de crescer. Exatamente. Aí nós já entramos na ditadura do proletariado. Certo, Guilherme? Verdade. Exato. Então, é como o Eurico me falando, eu fico imaginando se realmente, Eurico, se realmente numa sociedade, vamos supor, o mundo todo comunista, eu não acredito que pessoas que, idosos, por exemplo, pessoas com deficiências, eu acho que elas seriam eliminadas. Eu não creio que eles iam cuidar dessas pessoas. Não. Porque para eles seria um peso. Para eles seria um peso, um custo desnecessário. Mas vamos lá. Isso já é visto, isso já é visto em algumas sociedades, por exemplo, entre os esquimós. uma pessoa que é velha, eles pegam e colocam ela num barco, essa pessoa vai e some, desaparece, vai morrer a amiga sozinha. Algumas tribos pegam crianças que nascem defeituosas ou até mesmo se for feia, eles acharem algum defeito. Eles se meditavam até vivas. Mas graças a Deus que nós temos esse sentimento divino do amor de que cada pessoa não vale pelo que ela exatamente faz, mas pelo que ela é em essência. Nós somos a imagem de Deus. Quando Marx e Engel tiram Deus de Senna, tiram a religião de Senna, eles reduzem o valor do ser humano. Por isso que o comunismo mata com tanta facilidade. Quando Deus não está sendo o Senhor, não está sendo reconhecido como o Criador e que criou cada ser humano com um propósito digno, então se perde o valor da vida, se perde o valor do ser humano e aí você pode matar com tranquilidade. Aquela pessoa faz parte daquela natureza que tudo se transforma, então vamos mandar por terra e ela vai virar pó e vai servir para as mantas. Que coisa triste, mas vamos lá. Agora você, Guilherme, então o que seria a ditadura do proletariado? Como que Marx e Engels colocam o proletário? Ah, sim, como a solução, eles querem trocar uma classe dominante por outra classe dominante, por mais que eles não habilitam, eles dizem que o proletariado será bonzinho e saberá lidar com os problemas sociais. Imagina, né? Uma grande mentira, uma grande mentira. Eles mesmo dizem que eles têm que estar armados para poder garantir seu poder, porque quem estar armado fica com poder em mãos, né? A gente sabe que numa ditadura, a primeira coisa que um ditador faz é retirar as armas da população, porque ela fica mais fácil de ser dominada. E quem diz isso muito bem e repetidamente é o presidente atual do Brasil. Mas, seguindo, então, a lógica do livro, Marx e Engels, eles dizem que para poupar uma dúzia de gerações de exploração e injustiça, bastaria que houvesse uma evolução social com reajuste violento em uma única geração. Então, eles justificam a violência durante toda uma geração de mortes, de assassinatos, de roubos, de saques, para poupar, então, uma dúzia de gerações a seguir. Isso, segundo eles. E aí, aqui tem uma passagem legal sobre um escritor, o J.E. Leigh Rossignol, que escreveu de Marx a Stalin, e ele tem uma passagem que ele colocou no livro dele e resume muito bem essa lógica violenta de Marx. Só existe uma maneira de simplificar, abreviar e concentrar a agonia mortal da velha sociedade, bem como o parto sangrento do novo mundo, o terror revolucionário. Então, é literalmente isso, um terror revolucionário. E aí, Stalin, a grande figura do comunismo, a gente sabe que ele foi o ditador da Rússia por décadas a fio, foi responsável por um genocídio na casa de 50 milhões para mais, e aqui ele resume em etapas, em quatro etapas, como se daria essa ditadura para ser feita durante esse período da ditadura. Eu posso adentrar nos itens? Pode. Eu vou até a 3, eu vou até a 2 e o Iorico vai na 3 e na 4, fica mais bem dividido. Beleza. Beleza. Página 99, Iorico. Vamos lá. O primeiro item, e eu entendo que está em ordem de importância, eu entendo assim também, a supressão completa da antiga classe capitalista. supressão é eliminar, é retirar, eu diria até que trocar por outro, porque sempre, se é uma coisa que não existe na política e na ideologia, é espaço vago. Se tem um espaço, ele vai ser preenchido, se não por um, por outro. Então, a supressão dos capitalistas, a supressão dos capitalistas que, segundo eles, são exploradores e os responsáveis pelos pecados sociais, segundo eles. depois, segundo, é a criação de um exército de defesa, vale ressaltar que defesa está entre aspas, para a consolidação dos laços com o proletariado de outras nações e para o desenvolvimento e a vitória da revolução em todos os demais países. Então, quando a gente fala em exército, ele pode ser interpretado como um exército bélico, o exército de uma nação armado, fardado, que não é o civil, é o militar. E também a gente pode interpretar como um exército de militantes, de massa pensante, de população, dos manipuláveis pela propaganda do partido. A gente sabe... Você pode pensar, por exemplo, no Masfarc. Perfeito. que é um grupo terrorista. Exato. São grupos formados por civis, grupos formados por civis, mas que são terroristas. Então, esse exército, ele teria que consolidar os laços com o proletariado. Então, você consolidando as ideias do partido com o proletariado, com os trabalhadores, a ditadura poderia ser possível, porque você teria pessoas que apoiariam a ideia de ter uma ditadura do proletariado. Então, sem o proletariado apoiando essa ideia de uma ditadura, não haveria proletariado. E aí, a gente sabe, por exemplo, que hoje o proletariado não está com a esquerda mais. O proletariado está com a direita, porque é a direita que dispõe dos meios de produção, que dispõe da liberdade individual de crescer, de melhorar, das empresas crescerem, expandirem, enquanto a esquerda, e a gente pode dar um exemplo à Argentina, taxa, sobretaxa, aumenta os impostos e acaba expulsando as indústrias e gerando desemprego. Então, a gente sabe que hoje o proletariado está com a direita e não mais com a esquerda. E, então, o desenvolvimento e a vitória da revolução em todos os demais países. Essa parte é interessante, porque, e a gente viu em capítulos anteriores, que o socialismo, o comunismo, ele não daria certo se fosse bem sucedido em apenas um país. Teria que todos os países, quanto mais melhor, que também adotassem essa ideologia, para que a ideologia ela pudesse ser a nível mundial. Mundial. E a gente sabe que o único partido mundial hoje vigente é o Partido Comunista. É a esquerda. A esquerda é mundial. Se um jornal aqui do Brasil diz, ou, por exemplo, dos Estados Unidos, o New York Times, que é um partido, que é um jornal declaradamente ou geladamente, que é pior ainda, esquerdista, publicar uma coisa, no dia seguinte sai no Brasil, sai na Coreia do Sul, sai da Ásia à América do Norte. Por quê? Porque o partido é o único, é o Partido Comunista. É a esquerda. A esquerda é mundial. Então, é assim que ele se dá a consolidação dessa ditadura. E hoje a gente sabe que, não tendo proletariado, vai-se então as minorias. Vai-se então as minorias. Então, as minorias são hoje o grande nicho da esquerda para poder dominar e para poder, então, perpetuá-los no poder. Então, eu deixo o terceiro ícone e o quarto para o Eurico, por favor. Então, a consolidação da unidade das massas que vão ser consolidadas para apoiar a ditadura, ela vai ser feita, claro, através de um ensino pragmático e sistemático. Por exemplo, você vê como é que funciona o comunismo, você pega algumas frases que são centradas nos objetivos e fica repetindo ela o tempo inteiro, repetindo, 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 para trazer a mesma fala, a unidade da mesma fala. Quando você mal percebe, isso já reverbera no vocabulário de todos, porque eles colocaram no meio de comunicação nas rádios, TV, jornais, revistas, nas escolas, em tudo quanto é lugar, eles vão doutrinando. A doutrinação é sistemática e ela é repetitiva e insistente para que eles possam alcançar o objetivo de fazer uma consolidação na unidade das massas no apoio à ditadura. E sempre com aquela falácia, com aquela narrativa que eles chamam de justiça social e tal, usam muitas palavras hoje como genocida, fascista, e isso vai pegando, isso vai pegando e daqui a pouco está todo mundo pensando a mesma coisa sem nem saber o que está pensando, porque na verdade eles foram doutrinados. E aí você vai para o quarto ponto, que é o estabelecimento do socialismo mundial através da eliminação da propriedade privada, que é o maior alvo deles é conquistar, é despropriar. Exato. E da preparação da humanidade para a instauração definitiva do comunismo pleno. Então eles pensam o seguinte, que o comunismo ele começa, mas ele vai ter uma evolução até chegar à formação do ser completo, do comunista completo. então o socialista não ia alcançar isso pacificamente, eles precisavam usar a força se necessário, assassinar, enganar, roubar, destruir, fazer de alguma forma isso que viesse o comunismo ser algo comum entre as pessoas. E a gente sabe que de qualquer forma esse comum não existe, né? Eu lembrei aqui, Clérigo, deu uma passagem bíblica em Atos no capítulo 2 e no capítulo 4 que fala e o comunismo usa, eu estou usando porque o comunismo usa, é contextualizando. Eles usam passagens bíblicas para dizer que todo mundo tinha tudo em comum, só que tem uma diferença grande, esse que tinham tudo em comum era por necessidade e amor ao próximo, não era para que você viesse cumprir uma imposição, um objetivo de impor às pessoas aquilo. Você não abria a mão da sua propriedade por força, por violência. Você via a necessidade das pessoas e você propunha no seu coração em vender uma propriedade e depositar ao pé dos apóstolos para que eles dividissem pelos necessitados, viúvas, ófãos, estrangeiros, pobres, da igreja. Mas não era todo mundo que dava as suas propriedades, até porque em Atos capítulo 5, Ana e Safira tentaram fazer uma doação e vender uma propriedade, só que quando eles viram que era muito dinheiro, vamos dizer que vendemos por tanto. Eles não eram obrigados, chegaram em Pedro e falaram, está aqui o dinheiro e aí quando depositaram, Pedro teve uma, podemos dizer assim, uma revelação e disse assim, ó, a propriedade estava em poder de vocês, vocês fariam o que, faziam o que vocês quisessem, era de vocês, não houve uma despropriação, não havia estado ali, ali havia apenas uma comunidade que sentia necessidade um do outro como seus irmãos, família, uma família só, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele falou assim, se vocês quisessem dar alguma coisa, vocês podiam dar, se não quisessem também não precisava, só não podiam fazer uma coisa, mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo, então esse negócio de comunismo, conforme é pregado por Marx e Engel, não é ter tudo em comum, é obrigar as pessoas a se desfazerem do que lhes pertence por direito, pela força, pela violência, fazendo com que seja agravado, é uma grande mentira, agravam muito mais a situação, e eu digo mais, empobrecem as pessoas, porque se você tirar do rico e der para alguém que não faz nada, sustentando aquela pessoa, uma hora vai acabar o do rico e o pobre não vai ter mais nada também, porque o pobre que está dependendo do rico e que não trabalha e que está sendo tirado do rico para dar para ele, sem ele produzir nada, ele vai acabar, aquele bem vai acabar, porque nenhum dos dois vão produzir mais nada, porque se você não tem dinheiro para aplicar, capital para aplicar em uma produção para que ela cresça, comprar máquinas, colocar de novo aquilo que foi gasto para a produção para poder fazer mais riqueza, uma hora acaba, se acabar, vai ficar, ambas as pessoas vão ficar pobres e é o que eles estão fazendo, estão empobrecendo. Estão empobrecendo. Estão empobrecendo o mundo todo, esse comunismo pleno que eles querem alcançar e empobrecer todo mundo. Exatamente. Guilherme, comenta comigo, conosco aqui, como é que Lenin explicou que a ditadura do proletariado, como é que ele vislumbrava a ditadura, bem no final da página 99, ele coloca que pavimentaria o caminho para essa fase final. Diz que seria o quê? Uma organização, ele diz, não é? Isso, uma organização para uso sistemático de violência por uma classe contra a outra, por uma parte da população contra a outra. Mas, na luta pelo socialismo, estamos convencidos que, segundo ele, que isso desenvolverá ainda mais em direção ao comunismo. E, ao lado disso, toda necessidade do uso de força, da sujeição de um homem pelo outro e de uma parte da sociedade pela outra, desaparecerão. Porque o povo se habituará a observar as condições elementares da existência social sem força e sem sujeição. Grande absurdo. Continua comentando, o Lênin. Então, o Lênin, nessa grande viagem dele, ele diz que visualizava um mundo sem tribunais, advogados, juízes, governantes, mandatários e até mesmo policiais. isso, então, devido a essa homogeneidade espontânea que as massas alcançariam devido a essa ditadura do proletariado. Veja só, o homem ia ficar tão bonzinho, né? Participando de uma sociedade bruta. Uma sociedade bruta, uma sociedade animalesca, que usava onde os meios justificariam os FIIs, então, todo mundo ia roubar, ia matar, tal, aí o homem depois ia ficar bonzinho. Segundo o Lênin, o homem ia ficar bonzinho. Pode continuar, ele. Então, mas é exatamente, eu sei que você está ironizando, Cléber, mas é exatamente o que o Lênin pensava. Lênin, ele achava que devido a essa mudança de classe dominante, ou seja, dos capitalistas para o proletariado, haveria uma, alteraria a natureza humana, até que a resistência à sociedade comunal se tornaria uma rara exceção. Ou seja, o que o ser humano, ele deixaria de matar, deixaria de roubar, deixaria de estuprar, deixaria de cometer crimes, porque uma classe foi substituída por outra. Então, é poder justificar um absurdo por outro absurdo. É um devaneiro, é algo sem sentido nenhum, absolutamente sem sentido nenhum. Porque a natureza humana, ela é... Não, a natureza humana, ela é... ela não pode ser mudada, ela não é mudada. A gente sabe que o cristianismo, ele veio para poder melhorar a sociedade, para melhorar o ser humano, apesar do nosso... Apesar do nosso reino não ser na Terra, ser pós-vida, né? O cristianismo entrega isso. Mas, sem o cristianismo, o mundo, ele teria ido para um caminho muito pior, muito ruim, né? O que a gente observa é que justamente o ser humano evoluiu como ser humano a partir do cristianismo. Então, a gente vê que o homem realmente veio evoluindo assim um pouquinho até que Cristo vem e ele mostra o verdadeiro amor. E isso sim modifica o ser humano por amor e não por imposição que o próprio Eurico estava comentando, né? Então, eu vou deixar agora o Eurico entrar nessa parte da sociedade sem classe e sem Estado do comunismo no pleno. Para que a gente possa logo terminar, você está contando, você que está com o tempo aí, né, Guilherme? Você diz para nós quanto tempo nós temos para a gente poder fazer esse término aqui. Estamos em 52 minutos, mas eu vejo como possível terminar em uma hora. A gente terminar esse último capítulo e fazer as despedidas. As considerações, né? Perfeito. Então, Eurico, você vai precisar então dar uma resumida, né? Não, beleza, tranquilo. Na sociedade sem classe e sem Estado do comunismo no pleno. Vamos lá. Então, o comunismo no pleno vai ser isso, você tira salário, você tira disputas, todo mundo tem tudo em comum. Acaba toda essa sociedade que brigava, né, segundo eles, que disputava, brigava por salários maiores, por casas maiores, por terras. Quando eles despropriam, quando eles tiram o direito, né, da pessoa viver numa classe distintiva, né, tiram a classe, vão tirar Estado, que ele diz que é o seguinte, o Estado está ali e as fábricas estão ali apenas por um motivo mais organizacional, mas quando a sociedade se aperfeiçoa e evoluía, evoluir, ela não precisa mais disso, você não precisa de classe, inclusive eles discriminam muito os ricos, né, a burguesia, né, a classe média, porque eles acham que eles são injustos por terem mais do que os outros. Então, quando eles tirarem essas classes, extinguirem as classes, vai haver a justiça social, e aí as pessoas vão ser felizes, você vai esquecer todas as diferenças, tudo vai ser comum, ah, paz e amor, né, eles vão conseguir o paraíso na Terra. Eu acrescentaria que esse comunismo pleno, ele só seria possível se as antigas gerações, né, os ainda vivos, os mais velhos, esquecessem do que era anteriormente a vigência do comunismo pleno, ou seja, uma diferença entre salários variando com a sua capacidade intelectual, como existe hoje, uma diferença de salário dependendo da sua produtividade. Então, se, enquanto, melhor dizendo, enquanto, alguém se lembrasse do que era outrora, não seria possível o comunismo pleno, porque sempre teria alguém protestando e indo em conta. e a gente pode fazer uma breve analogia com um livro de 1984 e onde o protagonista acaba trabalhando no Ministério da Verdade, onde ele alterava documentos históricos continuamente para poder, então, se enquadrar na narrativa do Partido Indigência. Então, a gente vê isso, a reinteração, a reinditagem da história para poder corroborar as ideias dele, porque até mesmo eles sabem que o comunismo não dá certo. O comunismo, se comparado com o capitalismo, sempre haverá alguém que preferirá o capitalismo. e a gente vê... Pode falar. Pode falar. Não, não sei se você dar a palavra. Tá bom, vamos lá. Agora, você imagina que um ser humano vai querer consumir só o que é necessário. Todos são diferentes, cada um tem um sonho, cada um tem uma habilidade, um dom, tem uma capacidade de chegar mais que alguém. Por exemplo, você pega uma pessoa que corre, se ela tem pernas mais longas, ela vai correr muito mais do que uma pessoa que tem pernas mais pequenininhas. A outra vai ter que dar mais passo, vai ter que criar uma resistência maior para poder, de repente, chegar e alcançar aquela pessoa que tem pernas mais longas. Ninguém é igual. Então, limitar uma pessoa a bens de consumo iguais é como se você estivesse basicamente exterminando a humanidade da pessoa. é como nós falamos, foi falado aqui, quem citou o robô foi a Clare, nós não somos robôs. Se você pega um computador e coloca um tanto de memória nele, um processador e tal, e tal, e tal, então a coisa fica meio complicada. você vai ter tudo igual, é uma marca. O ser humano não é uma marca, o ser humano foi feito com habilidades, com dons diferentes, até porque nós somos comparados como partes do corpo, somos partes de um corpo, o dedo tem uma função, mas ele não é melhor que a mão, ele não é melhor que o olho, o olho tem uma função diferente, mas cada um é distintivo um do outro sem ser melhor que o outro. todos nós temos uma função tão importante, tão necessários e tão importantes. Então, vamos lá, vamos às considerações finais. Então, a gente vê que... Eu já terminei aqui, já. Ah, tá. O que a gente vê aqui que Lenin coloca realmente como o pluretário como se fosse uma raça especial. Então, veja só que sem Deus e sem nada, o ser humano sozinho, porque o comunismo coloca o ser humano como centro, como Deus, então, sozinho, ele vai, depois de ter feito, de ter disseminado tanta curiosidade, aí o ser humano vai ficar bonzinho. Impossível, impossível, o ser humano sem... E ele coloca que... sem classes, no finalzinho, ele coloca, né? Então, que desaparecidos dispositivos governamentais e com o modelo comunismo de sociedade sem classe ou estados estabelecidos em todo o mundo, finalmente poderíamos falar em liberdade. Olha o grande absurdo. nunca, aí sim que não se tem liberdade. Passo para você, Guilherme, depois eu vou falar rapidamente sobre o nosso próximo livro. Perfeito. Bom, eu vou ser breve, eu agradeço poder ter explanado muito sobre esse livro maravilhoso, eu diria que foi o melhor livro que eu li há muito tempo, se não o melhor, sobre o tema, eu indico a todos o comunismo exposto, disponível no Brasil, em todos os países, eu queria dizer que enquanto nós não conseguimos conseguirmos criminalizar o comunismo, o comunismo continuará vencendo do jeito que ele vem vencendo, já é uma vitória por si só ele ter sobrevivido tantos séculos, então enquanto a gente não criminalizá-lo, e eu não digo nem projeto de lei, eu digo culturamente, nós criminalizarmos passando para os nossos filhos, passando para os mais jovens, para os mais velhos que não tiveram oportunidade de saber o que é o que eles fizeram, quanto eles mataram, enquanto nós não fizermos uma analogia natural, automática com o nazismo, o comunismo continuará vencendo do jeito que ele vem vencendo há séculos. Então, essa é a minha mensagem final, propagar a verdade sobre o comunismo. Exatamente. Bom, você já fez as suas, né, Eurico? Fiz. Então, eu vou falar sobre... Só para fazer aqui só um metanoia, tá? Metanoia é o que o Guilherme falou. Não adianta expulsar o comunismo por base de guerra e força, como foi feito no passado. Precisa passar por quase uma metanoia, uma transformação aqui, no coração. As pessoas é cultural. Muito bem, muito bem colocado. Então, o nosso próximo livro é o Marxismo Cultural, do professor Eguinaldo Hélio de Souza. Gente, esse livro é muito gostoso de ler. Nós vamos ler rapidinho e vamos falar sobre ele, principalmente, porque nós tivemos, temos aí um projeto, um projeto de lei que vai contra tudo o que foi feito a respeito da lei Rouanet. Então, novamente, a esquerda quer utilizar os recursos da lei Rouanet para voltar à antiga prática de ninguém prestar conta de coisa nenhuma e a gente vê, novamente, ajudar os artistas que estão em maior destaque e nunca ajudar os pequenos. Esse livro nós estamos adquirindo diretamente do professor Eguinaldo Hélio de Souza por R$ 30,00. Então, na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais dele, tá bom? Eu agradeço muito a você que esteve conosco realmente pelo apoio e nós vamos continuar no Clube do Livro, estudando livros que possam nos ajudar a entender mais o que é a nossa vida, o que é o desenvolvimento humano. Agora, realmente, nós estamos batendo na tecla do comunismo porque queremos que as pessoas não conhecem realmente o que é o comunismo, mas à medida que nós conseguimos colocar para vocês o que é realmente o comunismo, que ele é selvagem mesmo, então, aí sim, nós poderemos partir para outros livros, outros assuntos, mas o importante é a gente colocar o máximo que nós pudermos de conhecimento a respeito do comunismo. Então, meus queridos, até a próxima semana, muito obrigado pela sua audiência e nós pretendemos que tenhamos mais pessoas na nossa próxima live. Um abraço a todos, uma ótima semana. tchau. 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 tchau.